Gente, eu tô meio que sem o que fazer enquanto não fica de noite pra eu matar o Zenderman, então eu tô empilhando aqui os castorzinhos aqui. Não tem limite isso não. Quem já viu isso aí em algum lugar, fala. Cereja do bolo, cereja do bolo isso daqui, vai ser legal. Perfeito. Olha isso, gente. Olha, tá maior do que eu e o meu chapéu junto. Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a um episódio de Stunk's Craft. E hoje, vamos fazer um bagulho da hora. Mas e aí, gente, mudando de assunto aí, vocês gostaram do moldeus entupidor novo? Vocês acharam tendência, bonito, como que é? Tava meio sujinho, só dei uma lavadinha nele e já coloquei aqui. Vocês acham que tá bom? O que você acha de pijama? Por falar nisso, ainda tem que tirar um dia pra aprender a treinar ela, né? Enfim, no último vídeo, pra quem não sabe, nós trollamos o Duelotinho. Então, quem não assistiu, vai lá no canal e assiste, tá bem legal. Tá sendo Stunk's Craft todo dia, se não quase todo dia. Tá sendo bem legal isso, vocês estão dando muito apoio, eu tô gostando muito. E ó, o Delete tá online, só que eu sei que ele tá na Tualite. Logo, logo ele vai cair na trollagem. Eu até queria chamar ele pra participar dessa parte do vídeo, mas se eu chamar agora, ele vai cair na trollagem. Eu quero que ele caia sem ele saber, porque se eu chamar, vai que ele suspeita, né? Enfim, pro vídeo de hoje, nós vamos fazer uma coisa bem legal e diferente que eu não fiz ainda. Vocês vão gostar bastante quando verem. Enfim, enquanto eu quente essa argila aqui, deixa eu contar pra vocês. Hoje, nós vamos fazer uma máquina que a gente pode teleportar pra onde a gente quiser. Sem gastar um din-din, quantas vezes quiser. Pode pegar blocos e fazer eles voar. Pode voar players, mobs, tudo. E nós podemos espionar lugares sem as pessoas saberem. Hoje, nós vamos fazer uma Portal Gum. Enfim, esse é o item que eu queria fazer desde o começo do modpack. Porém, era algo impossível, porque ele precisa de um buraco negro em miniatura. E pra fazer, ele precisa de uma Nether Star, que até o momento era uma coisa impossível. Mas, o nosso lindo amigo, Deletinho, fez uma espada que arranca a cabeça dos mobs. E conseguiu muitas cabeças do Iter Skeleton. Então, eu vou comprar com ele. E assim, eu vou spawnar um Wither e depois eu vou matar ele. E, pra ser sincero, acho que não vai ser difícil, não. É o que eu espero, né? Ainda mais levando em conta que agora eu aprendi a fazer umas ferramentas mais fortinhas. Então, pode dar certas coisas. Vamos ver, né? E foi. Bonitinho, né? Enfim. Fazer essa Portal Gum é um pouquinho mais difícil do que a gente imagina. Vamos ver o que tanto que precisa aqui e o que eu já tenho. Bom, o que eu já tenho daqui é ferro e diamante. As obsidians eu sei fazer, se eu não tiver, que é bem fácil. E a estrela do Nether eu vou fazer hoje. E esse negócio aqui, como que é? Esse Ender Pearl Dust. Tá, eu tenho que esquentar Ender Pearl. Tá, eu tenho que arrumar oito Ender Pearl. Beleza, nós vai ter que, nós vai ver algum jeito de fazer Ender Pearl. Por enquanto, vamos focar na Nether Star. Ih, eu tenho a pessoa perfeita pra falar isso. Que é uma pessoa que tá na cal comigo, mas ela nem sabe que eu trolei ela. Quer ver? Delete. Oi. Tudo bom? Tô bem. Me vende ou me dá ou me empresta três cabeças do Hitter Skeleton? Pega lá, véi. Pode pegar. Obrigado, obrigado. Tá gavando? Não posso te contar, não. Manda salve. Salve. Não posso te contar, manda salve. A gente passa no canal do Delete aí, ó. Agradecer aqui, ó. Deu pra nós três cabeças do Hitter Skeleton aqui, ó. Brabo, né? Agora eu quero ver como eu vou fazer pra matar ele, Delete. Eu vou ter que fazer uma, alguma espada aqui. Pronto, ó, gente. E agora que nós temos as três cabeças do Hitter Skeleton que a gente precisa, precisamos do quê? Soul Sand e quem sabe fica um pouquinho mais forte. Bom, vou meter o louco e vou fazer uma espada completa de Maniulin. Porque Maniulin é bom e vai que daí com isso a gente já consegue fazer uma espada que dê muito dano e mate ele numa só. Eu quero fazer uma armadura também do Tinkers, mas não por agora. Gente, eu quero fazer uma Cleaver. Ela tem o dano alto e eu quero uma arma que dê muito dano. E vou fazer ela inteira de Maniulin porque eu sou louco. É, é isso aí, tá? Então vamos rapidinho no Nether. Vamos minerar um pouquinho de Cobalto e Ardite. Portanto, o Nether fica pra lá. Eu tenho que trazer ele mais pra perto futuramente também. Ah, aproveitando essa vista bem bonitinha, eu queria lembrar todo mundo de deixar o gostei no vídeo. Vamos tentar bater a meta de 15 mil gosteis? Eu acho que é uma meta muito grande e que a gente não vai conseguir mais. Mas só de vocês deixarem o gostei e chegarem perto eu vou ficar muito feliz. Então quem quiser deixar o gostei vai me ajudar muito, beleza? Então, ó, vamos tentar bater 15 mil likes. E se tiver, eu tento fazer algum dia com dois episódios, tá bom? Ah, e se inscreve aí também se você tá vendo o vídeo aqui na inscritos, tá bom? Enfim, vamos pro Nether. Tá bom, passou um tempo aqui, tava sentado aqui esperando. Acho que já esquentou todos os nossos minérios. Ah, deu quatro blocos de maniúlia. Ah, não, agora o bagulho vai, ó. Bom, e o que eu queria fazer era esse espadão aqui, né? Eu pedi um Trogue to Hodge. Tá bom. Eu acho que eu precisava de um Creeper. Creeper. O Trogue to Hodge. Large Sword Blade. Large Plate. Eu pedi uma dessas aqui. Trogue to Hodge. É, eu preciso desses três itens aqui pra fazer, tá bom. E da vareta é dois. Beleza, acho que não vai ser tão difícil não. Então é só fazer eles de ouro, né? Pera aí, pega o ouro. Deixa eu ver se eu tenho mais quanto isso. Ah, tenho, ainda bem. Vai que falta, né? Tá bom, desse aqui foi. E agora desse. Vou fazer um de cada de maniúlia. Ah, tem que fazer dois desse, né? Deixa eu já mandar fazer outro então. E depois é a cara de Creeper. Pronto. E agora é só fazer a cara de Creeper. Deixa eu aproveitar e vou fazer mais um Sharpen Kit aqui de maniúlia pra reparar os negócios. E aqui tá indo. Nossa, essa parte do Creeper aqui demora, né? E foi. Tá. Espadão. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Assim. Beleza. Bom, eu não sei se ela é a melhor de todas, mas eu sei que ela tem 18 de dano. E isso já vai ajudar muito a gente. Nossa, olha que lerda ela. Não, tá tudo bem, tá tudo bem. E pra reparar ela e nossos outros itens, temos Sharpen Kit aqui. Uma só reparou já? Ótimo. Bom, nosso próximo passo agora então é conseguir a Soul Sand. Droga, a gente tem uma. Por um segundo achei que nós ia ter a sorte de ter todas. Mas tá de boa, vamos lá pegar, vai. Tamo aqui no Nether e eu só preciso de 3 Soul Sand. Vai ser bem rápido. Tá bom, eu tava escolhendo como que eu ia matar o Witcher e eu tava pensando em fazer um arco e flecha lá do Tinkers. Porém, eu pensei. Aqui é Stonks Craft. Eu tenho que ser Stonks. Aí eu cheguei na conclusão que tem o mod dos animais, que toda hora tem um elefante, um cavalo, um hipopótamo, dormindo as coisas tudo. E tem um dardo tranquilizante. E não é tão difícil de fazer. Eu preciso de um graveto, uma pena e um olho de aranha. Um Toxic Sec ou uma batata podre. Eu tenho de conseguir uma batata envenenada. Podre não, falei errado. E também tem a arma de tranquilizante, que também é bem fácil de fazer. E eu tava até vendo se eu tinha os recursos pra fazer ela. E ó, que incrível. Ah, eu não tenho alavanca. Calma aí. Calma, calma, calma. Tcharam! Tá, temos a arma. Agora a gente precisa só fazer o dardo tranquilizante. Bom, eu vou na casa do Carlinhos, por causa que como eu ajudei ele a fazer as coisas, eu sei que ele tem muita coisa de plantação. Não sei se ele plantou batata, mas tem a chance dele ter plantado. Ih, tá ficando de noite. Melhor a gente ir logo. Não, se der certo vai ser muito legal. Ah, ele só plantou cenoura, verdade. Ele não fez com batata. Não, tá de boa. Dá pra gente fazer o olho de aranha fermentado. Deixa eu ver o que tanto eu preciso pra fazer ele. Cogumelo marrom, olho de aranha e açúcar. Tá, cogumelo marrom. Um cogumelo marrom não vai ter problema se eu pegar o Carlinhos, não vai ligar, eu sei. E o resto eu acho que eu tenho em casa. Ah, a gente tem aqui, olha, cana de açúcar. Vai dar certinho. Faz açúcar. Vem aqui no dardo. Clica no olho de aranha. Faz o olho de aranha fermentado. E faz o dardo tranquilizante. Bom, eu já testei numa cópia criativa. E quando você acerta isso em algum mob, o mob cai e dorme. A questão é, será que isso vai funcionar no Wither? Não sei, mas tô animado. Vim aqui pra casa do Deletinho. Por causa que ele caiu na minha trollagem. Pra quem não viu a trollagem, ainda passa no canal. Eu também passo no canal dele pra ver ele reagir na trollagem. Eu também tenho que assistir porque eu não vi. E ó, eu tenho que matar o Wither. E o Delet tem um lugar muito bom pra fazer isso. Então ele vai me ajudar. Mas o Delet vai ser diferenciado, amigo. Mano, por quê? Mano, você vai matar na base do tiro. Melhor. Olha isso daqui. O que é isso aqui? É uns dardo tranquilizantes? Eu vou tentar deitar o Wither, Delet. Deu uma vez. Ah, queria tirar no C, velho. Quer tirar no C. Eu vou deitar ele, Delet. Tu acha que vai dar certo? Você tem o controle pra entrar aqui dentro? Tenho, eu guardei aqui. Tá limpo lá? Tá, tá limpo. Não, tá cheio do... Mano do céu, tem um bicho que me atirando. Aí, ó, aí, ó. Imagina dropar arma também. Nossa, eu ia matar na base do tiro também, velho. Mata tudo aí, Delet. Deitar ele na porrada, vai sair na bala, gente. Vai sair na... É. Tiro perdido aqui, velho. Mata os villagers, deixa limpão, e nós vai ativar o bagulho daí, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Ó, quero ver um bagulho bem feito, um bagulho de qualidade, tá bom? Ó, tem o controle na mão, velho. Caso o bicho começar a dar muito hit, sai correndo, velho. Na real, eu tô até pensando... Não, não tô não, não tô pensando não. Bora, Delet. Vai, vai, vai. Tô com o Drills agora, velho. Calma aí, calma aí. Vai, 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 vai. Tá apontada. Calma, calma, calma. Eu vou explodir, vai, tem que explodir, né, calma. Meu Deus. Eu vou esperar ele explodir, vou ficar vendo daqui. Maldito! Explodiu, explodiu! Cadê? Será que mostra? Cadê? Acertei! Mano, o Carlinho roubou o Compact Machine aqui, velho. O Carlinho roubou o Compact Machine. Deve que sair do mundo, tava morrendo. O Carlinho roubou o bloco, velho. Cara, ele sou ordinário. Ele roubou. Ele literalmente roubou. Aqui, ó, ele com o bloco na mão, lá. Olha, 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 ele entrou na tua light. Devolve a nossa dimensão. Ele entrou na tua light e caiu com o nosso negócio. Meu Deus. Meu Deus do céu, velho. Meu, Wither, como é que fica? Carlinho vândalo. Meu Deus do céu. É uma anarquia isso, né, Deleter? Aí, galera, isso aqui é perigoso, ó. Porque nós tava lá dentro, o Carlinho roubou o bloco, velho. Quando é lá dentro, o negócio vai sair. Ô, Carlinho, nós estamos matando o Wither, devolve o bagulho. Eu roubei o bloco, gente. Cai dentro do portal e o meu mal encrachou. Ô, Carlinho. Deve ter perdido o bloco, o Carlinho. Não, voltou. Voltou, tá aqui, tô aqui na tua light. Volta pra cá, devolve o nosso Wither. Como que faz, cara? O ladrão, velho. Entrou no portal de novo. Cadê o portal daqui? Vagabundo. Cadê o portal, gente? Eu tô preso aqui com o bloco na mão, mano. Meu Deus, vamos lá salvar essa vida. Ah, vamos, vamos, vamos. Ah, tô vendo aqui vocês. Ó aqui, ó, no mapa, aqui no mapa. Peraí que eu vou cair, eu vou morrer. Ah, não, tô aqui, ó. Não derrubar, não derrubou o bloco, não. Trouxe a farm do LG aqui dentro do outro. Ô, meu Deus do céu. As coisas que acontecem aqui do nada no Stonks. Cadê? Como faz pra voltar pro portal? Cadê o portal? Ali o portal, ali, ó. Aí, LG, o ladrãozinho aí, ó. Olha o ladrãozinho. Ei, carinho, vai. Eu caí no portal sem querer, não era pra cair no portal. Aí, você roubou o bloco sem querer também? Vai, vem, carinho. Bota aí no mesmo lugarzinho aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Tá. Vai, mete o tranquilizante nele. Vou tentar, vou tentar, calma. Ah, ele desviou, era o último. Ah, não. Mete tiro, mete chumbo. Não tem tiro, não tem tiro. Bate nele, bate nele. Você não vai bater no meu amigo. Bate nele, eu vou ficar correndo, bate nele. Vai, tem que fazer ele cair no chão, Deletro. Aí, ele desceu, ele desceu. Ah, mas eu tô com pouca vida. Aí, eu também tô com pouca vida. Com meia vida. Mata! Meia vida. Vai! Nossa, eu tô com meia vida, véi. Uh, eu tô com três de coração, e você? Você não tem nada de vida? Só tem uma, só tem amadura. Eu tô com meia vida. Meia vida, véi. Meu Deus do céu. É todo, Deletro. Brinca pra você aí. Faz um tranquilo, só entretaque alguém depois. Obrigado pela ajuda, amigo. Até depois. Tá, gente, passou um tempinho, tô aqui no deserto, porque agora eu preciso de oito enderpeus. A parte boa é que o pessoal me ajudou, então me deram um enderpeu e um nebulus hearth. E acho que é assim que fala. E esse negócio, ele dá três enderpeus, então temos quatro. Já metade do que a gente precisa. Agora, eu tô aqui no deserto porque é um lugar bem reto e limpo, vai ser fácil deixar as coisas e achar enderman. Preciso de quatro enderpeus. Então, só bora. Ih, a cobra aqui dormindo. Achei mais um, gente. Mas não. Quase morri. Droppou! Boa! Só falta três. Olha o que eu achei também, ó. Eu vi esse negócio aqui, ó. Eu vim explorar. Tem um montão de pilar de mármore, né? E daí que tem esse cristal que fica soltando raio enquanto eu bati nele, mas ele não quebra nunca. Ó, se alguém souber pra que serve isso ou como que quebra, comenta aí. Vai ter alguma coisa boa isso. Gente, eu dropei outro nebulo surfe. Acho assim que fala ainda. E pronto. Nove enderpeus. Finalmente. Que alegria. É sério. Vou até desentupir minha cabeça aqui. Caraca, era isso que tava entupindo ela? Pronto. Finalmente tamo em casa. E como vocês viram, eu já peguei lá. Eu já fiz as coisas pra dar bão. E agora só falta fazer obsidian aqui na nossa fornalhona do Tinkers. Tá, deixa eu vir aqui na nossa mochilinha. Vou pegar primeiro um balde de lava. Colocar aqui. Agora vou pegar um balde da água. E colocar aqui. Tá, obsidian. Ah, já tem dois blocos aqui. Eu já tinha feito em algum momento. Então é só fazer aqui e pronto. Deixa eu ver. Primeiro bloco tá sendo feito. Será que vai ter pra fazer mais um mesmo ou não? Foi. E... Foi, beleza. Tá, é, deu certinho mesmo. Dois blocos de obsidian. Pronto. Eu tenho que tocar a campanha aqui. Entrar em casa pra comemorar. Meu Deus, gente. Tô muito feliz que vai dar certo finalmente. Tá. Ah, tem que esquentar as endeprônias também. Esquentar uma só pra ver se é o item certo. É o item certo. Então, esquentar mais sete pra dar oito. Vai sobrar uma. Vou guardar aqui. Meu Deus, demorou, hein. Demorou, mas foi. Sério. Não, merece o seu gostei, gente. Não, mano. Se tá vendo o vídeo até aqui, deu trabalho. Larga um gostei pra ajudar, mano. Boa, só falta mais três. Pronto. Temos oito. Deixa eu pegar aqui a nossa Nether Star. Rodear com esse negócio. Buraco negro em miniatura. Clica aqui. Clica aqui. Ai, vai ter ido. E foi. Boa, mano. Finalmente conseguimos nossa portagão. Ó o barulhinho, ó. Ah, mano. Na moral, que felicidade que finalmente funcionou. Não, vamos até testar ela aqui. Deixa eu colocar um portal aqui. Ó, que bonito o portal, gente. E o outro portal. Ali, perto da pijama. Vamos levar a pijama pro nosso quarto, na real. Vamos trazer ela aqui. Algumas coisas ficam meio bugadinhas mesmo, mas normal. Funcionou. Ó, aperta a G. Pegamos a pijama, ó. Pijama. Entra aí, minha filha. E aqui, ó. Pronto. Cadê? Pijama. Senta. Fica aqui no quartinho um pouco. Vai lá pra dentro. E pra quem pensa que é só isso, não. É muito mais. Esse item é mais prático do que vocês imaginam. Exemplo. Aqui, eu tenho que pegar uma wheystone pra ir lá pra casinha do Delete, por exemplo. Se eu quiser ir pra casa do Delete. Agora não. Então, ó o que eu faço. Eu venho e taca uma portal gun aqui na árvore. Vou pra casa do Delete e taca um portal aqui. E ele é minha casa. Só demora a equipe pra carregar, porque é servidor, mas tamo em casa. Ó, ó. Ele entrou. Ele entrou na portal gun. Não dá pra pegar ele. Vou pegar o Negunei. Vou pegar o Negunei. Ó, ó, ó. Ué? Ó o Negunei aqui. O Negunei teleporta pra ele quando eu pego ele. Calma aí, calma. Eu quero chamar o Delete. Nossa, ele tá tentando me trollar, gente. Meu Deus. Deixa eu mostrar pra ele aqui. Tem que pegar um bloco dele pra pegar, né? Não é todo bloco que dá pra pegar, não. Ó, 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 ó. Ele tá vendo ele evitar o bloco dele. E ó como que eu fico. Ó, ó, ó. Ele vai ter que olhar. Peguei o Negunei. Peguei o Negunei. Muito bom, né? Enfim, é um item que vai ser muito útil. Eu vou arrumar várias facilidades pra ele. Mas por hoje é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. É um item bem avançado e bem difícil de fazer, por sinal. Mas eu gostei muito. Aqui, ó. Vamos pra casa aqui, ó. Pra que atravessar o lago? Enfim, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. É nóis. Vejo vocês no próximo vídeo. Falou e... Oba!